Olá, vamos juntos passar a Semana Limpo. Uma semana marcada pelos depoimentos da fase Canoinhas da Operação Etpater Filho, o maior escândalo político da história de Canoinhas e região. Os depoimentos começaram na segunda-feira com uma primeira fase que apurou as denúncias relacionadas ao braço Maus Caminhos, o anexo Maus Caminhos da operação. Nesse anexo são investigadas as suspeitas de corrupção na relação entre a empresa Prado e Prado, do empresário Cristian Mocfa, e a prefeitura de Canoinhas. Segundo a denúncia, esta empresa teria vencido o processo licitatório, que na sequência teria cumprido pagando propina para o prefeito Beto Passos e o vice Renato Pique. Notoriamente para o Renato Pique, que disse que repassava, ou disse pelo menos para os demais réus, que repassava parte desse dinheiro para o Beto Passos, que foi confirmado pelo prefeito. Vamos lembrar, Renato Pique se recusou a depor nesta fase da investigação e não compareceu, portanto, às oitivas, que é assim que se chama esta fase. As inquirições começaram pelas testemunhas e na terça-feira o ex-prefeito Beto Passos depôs. Ele chorou várias vezes, negou que fosse o mentor intelectual de toda a questão, e disse que foi induzido por Renato Pique a participar do esquema junto com o Cristian Mocfa da Prado e Prado. Na segunda-feira, aconteceram os depoimentos dos policiais que trabalharam na operação. Também aconteceu o depoimento de Sérgio Mocfa, pai de Cristian Mocfa, um dos réus. Sérgio disse que nada sabia, apesar de ter entregue envelopes com propina para o Diogo Saidel e também para o Renato Pique. O ex-prefeito de Canoinhas, Beto Passos, admitiu ter recebido parte da propina, mas disse que não tinha uma relação direta com o Cristian Mocfa, que esse dinheiro vinha por parte do Renato Pique. O Cristian Mocfa mesmo, que era o sócio da Prado e Prado, afirmou que pagava valores para o Renato Pique como parte da propina e também pagou para o Diogo Saidel a mando do Renato Pique. Mas que para o Beto Passos isso aconteceu uma vez e, nessa vez, ele entregou no gabinete do Beto. O Beto confirmou essa entrega e trouxe uma revelação. Disse que esse dinheiro foi colocado na sequência, na mão do secretário de Desenvolvimento Econômico à época, o Paulo Machado, que usaria esse dinheiro para pagar para deputados federais facilitar a liberação de emendas parlamentares. Todos os réus foram unânimos em dizer que o dinheiro não era para a campanha, mas sim era um pagamento contínuo, o que acontecia, inclusive, em anos onde não havia campanha. Uma curiosidade também é que o Diogo Saidel revelou que a campanha de Beto e Pique custou um milhão de reais, ao passo que eles passaram para o Tribunal Regional Eleitoral, que teriam gastos pouco menos de 250 mil reais nessa campanha. João Lintzmeier, que era acusado de ser também um dos elementos, um dos homens usados por Renato Pique para extorquir o Christian Malkoff, acabou sendo solto porque em todos os depoimentos se falava que ele ou não se sabia se ele tinha recebido algo ou se recebeu, eram valores muito pequenos, dois, três mil reais, que, na verdade, ele estava ali para servir o Renato Pique, ou seja, só fazer medições quando o Renato Pique pedia, medições eram um procedimento que permitia liberar dinheiro para o Christian Malkoff. E como o Renato Pique pressionava para receber propina, ele, então, teria dado ordens ao João Lintzmeier para que fizesse as medições somente quando era paga a propina. O terceiro dia de depoimentos foi marcado por uma nova fase dentro da Etipater Filho. Dessa vez, a investigação apurou a questão da compra de dois caminhões por parte de Beto Passos que foram entregues na mão de um laranja, o José Aldenwinski, que teria, então, usado esses caminhões para vencer licitações facilitadas pelo prefeito e depois superfaturar dentro do sistema da Secretaria de Obras com a ajuda da Amanda Suchara, que era responsável por fazer os itinerários do maquinário e que teria, então, fraudado para mais esses itinerários. O prefeito de Bela Vista do Todo, o Alfredo César Dei, que foi preso na mensageira, que segue em segredo de justiça, depôs como testemunha e ele foi ouvido porque ele assinou um termo atestando que a empresa do José Aldenwinski já tinha prestado serviços para o município de Bela Vista do Todo, quando isso nunca aconteceu. Ele disse que quem pediu para ele fazer isso foi o Adel Malberti, o que ele mesmo se contradiz, porque ao Ministério Público ele havia afirmado que ele, de fato, a empresa do José Aldenwinski tinha, sim, prestado serviço para a Prefeitura de Bela Vista do Todo. Isso complicou um pouco a situação do prefeito, ainda prefeito, de Bela Vista do Todo. O ex-secretário Edmilson Berk afirmou ter sido necessário alterar o sistema de fiscalização da Secretaria de Obras, desse transporte de caminhões, após as prisões da Etipater Filho, porque estava tudo errado. Os depoimentos dessa fase, com os testemunhos, se encerrou na sexta-feira pela manhã. Porém, na segunda-feira vem o momento mais importante dessa fase, a fase dos caminhões do Beto Passos, quando então serão ouvidos os réus desse processo. As audiências da Etipater Filho seguem ao longo de todo este mês de junho. Nós voltamos em 15 segundos. As melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Você já sabe onde encontrar. É na Galeria Bandi. Tudo em até 10 vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Bandi. Veste você. Veste a vida. Um homem de 55 anos que dirigia um gol sofreu traumatismo ucraniano em um acidente na quarta-feira, no trevo de acesso a Canoinhas, entre as BR-116 e 280. O carro em que estava bateu em uma carreta. Outras duas pessoas estavam no carro, mas não se feriram. Após seis dias internada na UTI, faleceu na terça-feira a idosa de 66 anos, atacada pelo próprio cão, da raça Chau Chau. Ela era moradora do Distrito de São Cristóvão, em União da Vitória. A família diz que, há semanas, o cão apresentava comportamento agressivo. Um homem morreu com um tiro no domingo em Porto Vitória. Ele foi identificado como Sullivan Firmino Vieira e tinha 23 anos. A polícia civil investiga o caso. Um cachorro foi encontrado morto na tarde de quinta-feira no Distrito do Campo da Água Verde, em Canoinhas. Ele estava amarrado dentro de um saco plástico que foi jogado no rio, próximo à ponte da cia Canoinhas de Papel. Ainda não se sabe se o cão estava vivo ou se estava morto, já que junto ao corpo do animal havia um saco de pedras. A Divisão de Investigações Criminais da Polícia Civil em Mafra deflagrou a operação chamada Golpe de Machado e cumpriu 12 mandados de busca e apreensão na cidade de Itaiópolis. A ação contou com o apoio de 40 policiais civis das regionais de Mafra, Curitibanos, Canoinhas e São Bento do Sul. Drogas, munição e dinheiro foram apreendidos. Duas pessoas que estavam com os itens apreendidos foram presas. Duas pessoas foram presas também na tarde de quarta-feira, no São Cristóvão, em Três Barras, em uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar de Canoinhas. O objetivo da operação foi coibir a prática de furtos em residências e igrejas dos municípios de Canoinhas e também Três Barras. Dois homens ainda não identificados agrediram uma jovem de 22 anos durante um assalto no interior de Itaiópolis. O caso aconteceu na noite de sábado, na localidade de Distrito de Itaió, onde a vítima estava com a irmã na festa de uma igreja. A mulher relatou que havia ido sozinha até o carro, que estava estacionado nas margens da SC-477, quando foi abordada pela dupla armada. O carro foi recuperado depois de uma perseguição da polícia. E na noite de segunda-feira, a Polícia Militar prendeu um homem de 33 anos após uma perseguição em um veículo roubado que furou o bloqueio policial. O carro bateu em uma cerca. O motorista tentou fugir a pé por um campo, mas foi preso. Já o Carona conseguiu fugir. Uma mulher foi indiciada por racismo contra a sobrinha. Em duas ocasiões, a mulher teria tratado a criança com termos racistas em local público de Papanduva. Ela, inclusive, possuía a guarda da sobrinha, que já está sob cuidados de uma outra família. O motorista de uma caçamba tentou entrar em uma rua paralela à Coronel Buquerque, uma das principais do centro, na esquina da Univale, mas acabou enroscando nos fios de telefonia. Com isso, os fios foram arrancados. Bombeiros sinalizaram o local e as operadoras de telefonia estavam ainda trabalhando desde a quinta-feira até sexta-feira para fazer os reparos na linha. Uma fiscalização do PROCON interditou a bomba de combustíveis de um posto de Mafra. O posto também foi autuado por comercializar produtos com irregularidades no volume dispensado pelas bombas medidoras. A criança que sofreu queimadoras nos pés, pernas e mãos recebeu alta médica na quarta-feira. Entretanto, devido à gravidade dos ferimentos, ele deve voltar semanalmente a Florianópolis para acompanhamento médico. Em nota, a Miriam admitiu que o produto que caimou a criança saiu de suas instalações e se prontificou a prestar apoio, mas a família diz que até agora não recebeu assistência. Entre os escombros de uma casa no distrito de São Cristóvão, em Três Barras, mais de uma dezena de gatos estão entre o abandono e a beira da morte. Vizinhos aflitos tentam chamar a atenção da prefeitura para situação insalubre, que gera mau cheiro e transtornos para os moradores, já que os animais procuram comida em suas casas. Depois da publicação da reportagem do J Mais, voluntários adotaram parte dos gatos. Uma moradora de Papanduva que viu sua casa em chamas por conta de um curto-circuito, ocasionado por oscilação no fornecimento de luz, será indenizada em R$ 62 mil pela concessionária de energia elétrica. O valor foi fixado em ação de danos materiais e morais, apreciado pelo juízo da vara da comarca de Papanduva, e servirá para cobrir danos patrimoniais significativos. A dona de casa perdeu ainda boa parte da mobília com esse incêndio. E a gente encerra essa edição do Semana J Mais com essas imagens de uma reportagem que vai ao ar neste domingo aqui no J Mais, e que mostra uma das pimentas mais fortes do mundo que é cultivada aqui em Canoinhas. Não perca! Excelente semana para você! Até a próxima!